Nós estamos na semana de comemoração dos 162 anos da nossa querida capital. E a edição de hoje do Balanço Geral Sergipe termina com mais uma grande homenagem. Roda! Aracazu, minha doce fonte de inspiração. Aracazu, faço tudo por você, minha cidade. Aracazu, minha vida, meu mundo, minha canção. Você tem a alegria de suas festas. Aracazu, tradição que se mistura ao presente. Aracazu, são dois rios sorvejando o seu cantar. Aracazu, e um deles cai no mar ao sol voente. Aracazu, os cajueiros dos papagaios. Um lindo estuário verde, verde, mangueça. Te amo, Aracazu. Te adoro, Aracazu.